Música E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Landry, estou trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje é aquele gameplay na Slums, Capture the Flag, um mapa que é muito divertido e fácil Se o time souber jogar, mano, é tipo, pegou a bandeira, segurou a polícia e é GG Se não, segurou a casa azul, é GG nesse mapa aqui Eu vou jogar de, vou jogar Capture mesmo, calma aí, calma aí, calma aí, vamos ver se eu vou de MSMC mesmo, vai E bora lá, vamos ver, acho que, eu tô com um inscrito aqui em pari, tá gente, que é o João Antônio Que sempre joga comigo aí, sempre chama ele pra jogar comigo Vamos ver no que dá, esse cara vai segurar azul, né, provavelmente Já pega alguém aqui no azul, esse cara não tá azul, ô louco É, pelo jeito, esse cara do outro lado tá bem away também, no jogo Pra notar na azul Nossa Tem dois defendendo, mano Vamos aí Jogando granada Três, dead flag, nossa, essa stun foi tenso, hein Esse mateu, cara Foda que esse cara vai, é só puxar Mano, viu aqui, ó, aqui no carro da polícia, mano, esse cara não vai parar de nascer aqui É só matar, é só esse cara não invadir, lógico, né Ah, mano Foda, o cara foi invadir ali no canto de escada, respawn Só fazer ponto, isso, boa Assim que eu gosto Que time rápido, mano Puxou, segurou Já era Nossa, catar de sniper, catar de sniper aí, MSMC Bastante pessoa gosta de usar sniper e MSMC, não sei pra quê, cara Capture the flag, sei lá, achei uma coisa meio que inútil Putz, quase Vai time Ah, tem bastante cara de Sub-machine, acho que eu vou de assalto, tento dar Suporte pro bandeira Pega ele Temos a bandeira inimita Colma, morreu, cara Nossa, que vacil Esse cara do nosso time vai morrer nas costas Esse cara tá dando respawn azul, velho Vai, 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 vai Aê, boa Nossa, esse cara tá vindo de LMG agora, hein Como aí Oh, nossa, eu não vi o cara, mano E, gente, eu vou gravar só um capítulo nesse episódio Mas no próximo eu vou começar a gravar dois por capítulo, né Pra ficar melhor pra vocês Porque eu estou gravando um pouquinho tarde Tá difícil pra achar a partida Tá difícil mesmo Ligue play quando tá um pouquinho tarde É um pouquinho mais difícil de achar Mas eu vou começar a gravar mais cedo, tal Aí eu começo a trazer Duas partidas por capítulo, né Inimigos tomaram nossa bandeira Vai, gente, é só ir Que eu mato esse cara O cara vai vir de cara ainda Pra facilitar a minha vida Boa Boa Só segurar a polícia Vai, vai, vai Corre, polícia, corre, polícia Corre, polícia Putz, o cara foi pra onde Ah, foda que esse cara tá O cara vem pro lado do direito ali Pela polícia Esse cara vai nascer tudo aqui, mano Nossa, LMG LMG é um negócio que não dá chance, né, mano E o cara tá jogando league play de LMG Isso que é o foda Nossa bandeira foi tomada Beleza Só vim pra morte, boa Vai, time, é só retornar aí alguém Alguém retornou Opa Nossa, que vacilo que eu dei, cara Eu não vi o maluco Eu tava olhando ali Pensei que o cara nem tinha pegado a bandeira O cara encostou do meu lado, mano Bora lá Tá 2x0, a gente tá ganhando A gente tá... A gente tá 4 partidas, eu acho Sem perder nenhuma As 3, fui solo Ai, não deu pra retornar, velho Vai, time, vai, time, vai Não deixa não, deixa não Ah, fiz ano Mas tá de boa A gente tá dando GG por enquanto Dá pra ir Vamos tentar pontuar mais uma vez aqui Esse cara vai vir por ali Como aí Pô, é só fazer Aqui no polícia eu seguro Mano, aquele negócio da polícia é meio tenso, hein É um negócio meio de competitivo que os caras sempre seguravam, mano Era meio tenso O cara que perdia a bandeira Tinha que dar uma ralada, velho Boa Boa Quanto? 17 barro 8 Tô segurando ali o respawn certinho ali pro time Só os caras fazerem, mano O respawn aí Do polícia, cara, é bem tenso mesmo Mas o deles também são forte ali na casa azul Os caras sempre nascem ali no cantinho Então também Dá bem fácil Eu vou ficar ali na casa azul Vou segurar o respawn pro time Continuar pontuando E olha, mano Bora ganhar essa partida aqui Tá 3x1 Tão 4 barras Tá de boa Tentar puxar o Logon Light No Stealth E acabar com essa partida rapidão Como aí Beleza Tem um cara segurando azul Será que ele vai ficar no azul segurando? Esse cara sempre nasce ali onde eu tô mirando Acho que esse cara vai ficar segurando Ah não, ele vai invadir mesmo Agora fica meio tenso Beleza Vai nascer aqui no canto Deixa eu matar já Puta Por causa do cara que invadi... Não, tá nascendo ainda Ai ai Por causa do cara deu uma... Invadiu ali Vai ficar meio estranho o respawn ainda Nossa Vamo aí Tornei Beleza Puxamos o Stealth Tamo segurando o respawn muito bem O cara vai vir por aqui ainda Beleza 10 no streak ainda Contra a party, né Vamo aí Beleza Vamo indo, velho Vamo indo Não, não Daqui não Beleza Pegar essa Só fazer, time Só fazer Olha que esse cara tá invadindo o respawn de qualquer jeito, né Esse cara não vai nascer mais ali Vai nascer aqui dentro do... Puxinho Nossa, velho Que cara ruim, mano Nossa, que vacilo dos caras, velho Beleza, mano Nossa, acho que a gente chegou a 15 no streak, se pá Nossa, agora é pra segurar o spawn aqui no azul Se ninguém invadir, é uma beleza, mano Sério Dali ninguém sai, tipo As caras invadem, então Bora lá, vai Beleza Oh O cara tá de rem, então Vai ficar ali dentro do... Do... Ah, esqueci o nome, velho Esqueci o nome daquilo Da oficina Não, não lembro Ah, é oficina, isso mesmo Ficar ali dentro Forever Vai, só 20, né Vai Vai, deixei aqui agora Beleza, vai nascer aqui ainda Ou Vai nascer agora aqui no canto Só matar o ultimate Ou vai nascer aqui ainda Nasceu aqui ainda, hein Beleza Mas é Os caras não querem puxar, não Vou puxar com isso, então Putz, putz Olha onde tá o respawn, velho Esse cara... Ah, é o cara que invadiu o João Antônio Invadiu ali Por isso que o cara nasceu tudo ali do meu lado Bora lá, vai Bora lá Daqui daquilo ganhando de goleada Tá tipo Alemanha e Brasil 7x1 aqui, mano Levante Beleza Sorte que os caras não seguram a polícia Se você segura a polícia, eu queria ver Oh Quanto? 36 barra 12 Nossa bandeira foi tomada Ô, louco Pra onde esse cara tá puxando, mano? Pra onde esse cara puxou a bandeira, velho? Olha, consegui matar ainda, hein Putz, esse cara tá de LMG ainda, hein, mano? Como que não ganhamos um fight desse? Beleza Ah, como aí? Aí, pô Beleza Mas não Cara, eu jogava muito competitivo no BL2, cara Por isso que eu sei de tudo Onde segurar respawn e tal Vocês que não acompanham competitivo Vocês que não gostam de competitivo Vocês que nunca jogaram competitivo Não vai manjar do respawn do... Capture the flag e tal Por isso que eu sei Sempre onde os caras da... Spawn Sempre atracam a granada certinha Beleza Eu vou invadir aqui mesmo Esse aqui já tá ganho também Esse cara vai nascer a oficina Nascer a oficina Só invadir, mano Até aqui no canto Beleza Vou puxar aqui a bandeira Só Beleza, é isso aí, gente 42 barra 12 Os cara tá em full party Se não me engano Tá em full party A gente deu logo uma equilibrada Na partida Segura respawn também Muito bem Eu sei jogar Todas em mobilidade Todas... Tipo, todas as funções aí Eu sempre vejo aqui Funções que os cara tá jogando Pra depois eu trocar E ver no que que eu vou jogar Segurei muito bem O respawn mesmo Segurei sempre Equilibrando o respawn dos caras Então foi bem fácil mesmo Pra dar esse GG Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu, deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Se não é inscrito E sempre seja mais do que bem-vindo E fui! Fui! Se inscreva no canal